Vai, 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 vai LD e Iago Gomes, daquele jeito só bailando Daquele jeito só quadrado, não tem jeito, pai Vai começar o duelinho, contininho da balinha Vai começar o duelinho, contininho da balinha Vai dançando, vai dançando, no martim vai rabiscando Vai dançando, vai dançando, no martim vai rabiscando Vai dançando, vai dançando, no martim vai rabiscando Vem, vem, da balinha Dá licença, abre a rodinha, dá licença, abre a rodinha O contininho tá chegando Vem, vem, tá maluco, o cara é o rei do YouTube Vai começar o duelinho, contininho da balinha Vai começar o duelinho, contininho da balinha Vem, vem, vai, 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 O tininho tá chegando